O Alfredo já tá aí? Vamos lá então com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações agora pra gente do setor policial, porque a gente fala de furto de moto e infelizmente, né, Alfredo, esses furtos também têm sido frequentes aqui em Três Lagos e a Polícia Militar e a Polícia Civil estão à procura aí de uma moto furtada. Isso mesmo, Ana. O furto teria ocorrido na noite de domingo quando o moto entregador teria descido numa lanchonete ali na Avenida Anto Trajano, no bairro Lapa, no bairro Vila Nova, perdão, para poder pegar o material para entrega. Nesse momento, uma pessoa que passava na calçada teria avistado a motocicleta, montado nela e fugido com a mesma. A moto é essa utilizada pelo trabalhador para poder ganhar o pão de cada dia, sustentar a residência e ainda sustentar a família aí, a qual precisa muito mais do trabalho desse moto entregador devido ele e a esposa ter um filho com dificuldades físicas ali, ter dificuldades audiovisual, então necessitar de um cuidado a mais dos pais. Agora, a Polícia Civil está investigando junto com a Polícia Militar, que está na rua fazendo levantamentos de informação para tentar identificar quem é a pessoa que montou nessa moto e saiu subtraindo esse veículo, essa motocicleta, utilizada por esse pai de família para ganhar o pão de cada dia. As redes sociais, rapidamente, Ana, começaram a fazer uma campanha para pedir denúncias aonde pessoas que possam saber aonde essa moto está ou está escondida ou foi deixada, possam ligar no telefone 190 e informar o local para que esse pai de família consiga reaver o seu veículo para poder voltar a trabalhar e conseguir ganhar o pão de cada dia, já que ele trabalha num sistema aí de áreas. É um trabalhador autônomo, então ele depende do veículo para ganhar o pão de cada dia. Só que, infelizmente, Ana, esse não é o único Três Lagoenses que vem sofrendo com furtos. Vários Três Lagoenses acabam sendo vítimas de furtos de motocicletas diariamente. Temos aí aproximadamente entre dois registros de furtos de motocicletas que são subtraídas, muitas das vezes, Ana, por pessoas aí mal intencionadas que simplesmente pegam, dão o famoso rolezinho, andam, acabam com o veículo e abandonam em outro local, aí a Erno, para a polícia encontrar a moto já com bastante danos, aonde, além da dor de cabeça, o prejuízo fica para o trabalhador. E por mais que a gente vê que a polícia militar e a polícia civil façam a recuperação desses veículos, façam a identificação e a prisão dessas pessoas responsáveis por crime como esses, infelizmente pessoas como essas não passam muito tempo atrás das grades e rapidamente estão de volta nas ruas para colocar a sociedade novamente nessa sensação de insegurança e assim continuar delinquindo e fazendo aí os Três Lagoenses terem prejuízo, dor de cabeça e frustração, Ana. Exatamente, Alfredo, mas a gente fala agora de um trabalho aí da polícia militar que foi acionada em um hotel aqui de Três Lagoas, porque tinha um homem que ele foi preso, inclusive, e ele estava com quase meio quilo de maconha neste hotel. Isso mesmo, Ana. Ontem a polícia militar, por meio da Força Tástica, foi chamada para comparecer em um hotel na avenida Hanuf Marx Leal, onde um homem de 21 anos estaria com algumas porções de maconha. No local, os policiais fizeram contato com esse homem de 21 anos. Esse homem de 21 anos contou para os policiais que a moradora do estado de Goiás estaria em Três Lagoas trabalhando e após encerrar aí o trabalho que ele veio fazer, ele estava voltando novamente para Goiás. Ao ser revistado, os policiais encontraram ali aproximadamente 14 gramas de maconha nos bolsos do homem. Questionado, o mesmo disse que o entorpecente era para consumo pessoal, teria comprado aqui na cidade, não sabia de quem, não sabia o nome aí do traficante por ser um morador do estado de Goiás e que a droga ele teria comprado para levar para o estado de Goiás, aonde ele mora, e lá ele faria o consumo do entorpecente, que segundo ele o valor lá era elevado e aqui estava mais em conta. Após uma revista nos pertences desse homem, desse suspeito, os policiais encontraram um tablete com 450 gramas da mesma droga. O homem voltou a dizer aos policiais que a droga seria levada para o estado e era para o consumo pessoal e não seria vendida, já que ele tinha um trabalho fixo, registrado e trabalhava como prestador de serviço para indústrias de grande porte, então tinha um salário muito bom, não precisava traficar, e a droga era para o consumo pessoal. O homem foi levado para a DEPAC, aonde foi autuado em flagrante por posse irregular, por posse de entorpecente perdão para o consumo pessoal e liberado posteriormente para responder o processo em liberdade, enquanto a promotoria recebe a denúncia e vai analisar o caso, se pede ou não a prisão e se muda ou não o status desse processo a qual está ocorrendo na justiça de Traslagoas.